O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! Por que ele quer um condom, um condom, um robo de ligeira? É diferente! O policial está trabalhando, o sargento FA6 e Cabo Brito fizeram nesse momento uma atuação de um elemento aqui em Sobral Comandante, como foi a estação policial? Nós estávamos fazendo rondas ostensivas no centro da cidade de Sobral Também com Cabo Brito, companheiro motorista da patrulha E nós nos deparamos com um indivíduo que havia acabado de assaltar uma loja Lísio Livros, o nome da loja, o qual ele já tinha levado 110 reais E ao empreender fuga, nós fizemos diligência atrás do indivíduo Conseguimos capturar o mesmo que ainda resistiu à prisão Quando nós pegamos, ele se encontrava com vários objetos de mais duas lojas Que ele havia assaltado nesse mesmo dia, nesse mesmo horário Agora, às 11 horas e 30 minutos desta data E o indivíduo, ele já tem várias passagens pela polícia, pela justiça Responde vários processos por assalto Processo artigo 55 e furto E agora nós fizemos esse procedimento Porque ele já havia assaltado três lojas aqui no centro da cidade de Sobral E graças a Deus, mais um destes meliantes foi tirado de circulação Agora, muita audácia dele roubar três lojas na mesma hora Uma das lojas que é conhecida aqui na cidade de Sobral Como AGB Calçado Que ele pegou um pá de tênis Ele não sabia nem, os funcionários nem viram ele pegar o pá de tênis Foi quando nós chegamos lá na loja, eles não haviam sabido quem teria pegado o pá de tênis E foi pegado mais quatro cintos esportivos de outra loja Todas aqui da cidade de Sobral, aqui no centro da cidade E nós fizemos a apreensão desse indivíduo Que foi conduzido agora para a delegacia para o procedimento Ele usava arma, comandante? Não, ele não usava nenhuma arma Todo o assalto dele foi feito na sugestão Chega, pega o material Aborda as funcionárias Que geralmente são mulheres Que não tem capacidade para intervir na hora E só na sugestão ele pega o material As coisas das lojas E sai na rua E feito o assalto sem precisar de usar arma Mais ou menos que os senhores conseguem colocar atrás das grades, né? Com certeza, com o empenho da polícia militar daqui da cidade de Sobral Pela atenção, muito obrigado, comandante Ah, bom dia O que acontece de importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações